Música Olá, começa agora o programa da TV Creia Minas, que nesta edição destaca o período de eleições no sistema Confeia Creia. O momento é de exercer a democracia na escolha dos presidentes do Confeia, Creia, diretores da Mútua e em Minas vamos eleger também os representantes das inspetorias. Para isso vamos conhecer um pouco do trabalho de cada instituição. Fica com a gente, o programa está só começando. O sistema Confeia Creia foi criado em 1933 para regulamentar e fiscalizar o exercício profissional na área tecnológica. O Confeia é o Conselho Federal e o Creia o Conselho Regional. Mas você sabe o que faz cada instância? Como é a organização interna e qual a importância social? O repórter Maurício Pereira foi conferir. Para conhecer melhor o sistema, vamos começar pelo Confeia, que tem sede em Brasília. Ele surgiu oficialmente com esse nome em 11 de dezembro de 1933, por meio do Decreto nº 23.569, promulgado pelo então presidente da República Getúlio Vargas. É considerado marco na história da regulamentação profissional e técnica no Brasil. Na concepção atual, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia representa também os geógrafos, meteorologistas, tecnólogos dessas modalidades, técnicos industriais e agrícolas e suas especializações, além de inúmeros títulos profissionais. O sistema Confeia Creia hoje conta com mais de um milhão de profissionais devidamente registrados nos sistemas, nos diversos creias em todos os estados brasileiros. E a importância social é que o Creia, através dos seus profissionais e através desse registro, visa garantir que a sociedade seja sempre atendida por profissionais devidamente registrados, devidamente autorizados, portanto, profissionais diplomados nas universidades e registrados pelo Creia. Já a primeira e a segunda instância ficam por conta dos creias. Em Minas Gerais, a sede do Conselho fica em Belo Horizonte. O prédio é imponente e serve de referência para os conselhos de todo o país. Ao longo de 80 anos de história, o Creia Minas também vem garantindo ao mercado de trabalho profissionais legalmente habilitados. Para a sociedade, isso significa mais segurança nos serviços prestados. O Creia sempre teve boas relações com as universidades, em particular as universidades ligadas à engenharia, e também com o debate acerca das questões que envolvem infraestrutura, que envolvem novas tecnologias, buscando sempre e visando o bem-estar da sociedade naquilo que concerne as atribuições do Creia, que é a engenharia, a agronomia, a agrimessura e outras modais que nós representamos. O Creia tem como instância máxima um plenário composto por representantes e entidades de classe e instituições de ensino. Conta também com câmaras temáticas que debatem, discutem e propõem soluções referentes a diferentes assuntos de interesse da sociedade. Por isso, a preocupação como entidade pública na transparência dos processos, conforme explica o diretor administrativo e financeiro do Conselho de Minas. Para isso, o Creia também é auditado e dentro do sistema Confeia Creia, ou seja, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, junto com o Creia, que é o Conselho Regional, todo esse sistema funciona em abertura completa com todos os seus relatórios anuais e semestrais para a sociedade. Qualquer profissional pode ser conselheiro, basta fazer parte de uma entidade de classe ou instituição de ensino de áreas afins, com registro no Conselho e ser eleito ou indicado para o cargo. Os conselheiros formam as câmaras especializadas, em cujas reuniões deliberam sobre o registro de profissionais e empresas, estabelecem normas de fiscalização, julgam infrações e analisam casos omissos na legislação. Para se ter uma ideia, este ano o Conselho chegou à sua milésima reunião plenária. Em Minas, o momento também é de eleger os representantes das mais de 80 unidades de atendimento. São 62 inspetorias, 19 escritórios de representação e mais de 159 mil profissionais atendidos em 12 regionais. A palavra integração diz muito sobre o papel das inspetorias do Creia Minas. E neste contexto, a gente destaca outras três, que complementam a importância delas para o desenvolvimento de Minas. Interiorização, compromisso e facilidade. As unidades de atendimento espalhadas por todo o Estado facilitam o acesso dos profissionais da área tecnológica, aos serviços do Conselho, ampliando a participação nas discussões do desenvolvimento das cidades, do campo e também das indústrias. O compromisso é com a valorização profissional e a representação local. Marcando presença, o Creia Minas mostra a importância dos profissionais no desenvolvimento social e na garantia de procedimentos técnicos adequados. Hoje, já são mais de 80 unidades de atendimento em todo o Estado. E o Conselho avança no processo de interiorização e instalação de novas inspetorias ou escritórios. Mas que tipo de serviços são oferecidos? Você sabe? O profissional pessoa física vai acessar a inspetoria do Creia num primeiro momento, quando ele vai requerer o registro profissional dele. Então, de posse dos documentos que ele pode encontrar listados no site, ele procura a inspetoria e a inspetoria dá andamento no registro do profissional. A partir daí, toda a sua vida profissional vai estar atrelada ao serviço que ele for necessitar e o posto de atendimento vai ser a inspetoria do Creia. A questão de ART, a questão de acervo técnico, que é uma questão muito importante do profissional, ele demanda diretamente na inspetoria do Creia. A pessoa jurídica também vai ter como ponto de primeiro contato a inspetoria na cidade. Então, a pessoa jurídica, para requerer o registro dela aqui no Creia, para requerer qualquer outro tipo de serviço junto ao Creia, alteração de ART, alteração da atividade da empresa, ela deve procurar inicialmente a inspetoria do Creia. Dentre os serviços prestados, destaque para a importância das inspetorias no planejamento e nas ações de fiscalização. A gente conta com as inspetorias que estão espalhadas no estado inteiro e com os inspetores, bem como com as entidades de classe que junto com esses inspetores e na especificidade de cada localidade, vão planejar essas ações de fiscalização em cima das atividades inerentes ao sistema com fé a Creia, ou seja, as atividades da área tecnológica, que merecem e que devem receber essa fiscalização para dar a garantia à sociedade de que haja um profissional legalmente habilitado, responsável e dando a segurança necessária à frente daqueles serviços, daqueles empreendimentos. E para que esta prestação de serviços seja eficaz, o Creia Minas também tem a preocupação de capacitar o pessoal e assim garantir a excelência no que faz. Constantemente a diretoria tem feito diversos treinamentos, a maioria deles à distância, devido aos inspetoristas que estão espalhados por toda Minas Gerais. Mas também temos vários cursos presenciais, como por exemplo o uso de EPI, sistema de gestão de atendimento e outros cursos presenciais aqui em Belo Horizonte. Mas essa é a preocupação de poder atender bem a sociedade e os profissionais vinculados ao sistema. Para garantir o melhor atendimento, as unidades também foram divididas por regionais. São 12 espalhadas por toda Minas Gerais. Você vai conhecer agora cada uma delas, começando pela Regional Metropolitana, que atende 21.351 profissionais. Ela reúne as inspetorias de Betim, Conselheiro Lafayette, Contagem, Nova Lima, Ouro Branco, Ouro Preto, Pedro Leopoldo, Santa Luzia e Sete Lagoas. Esta regional também conta com o escritório do Creia Minas, localizado na cidade de Caeté, vinculado à Inspetoria de Santa Luzia. A próxima é a Regional Belo Horizonte, onde fica a Inspetoria Belo Horizonte, que tem o maior número de profissionais atendidos. 38.837. E a gente destaca ainda a Regional Rio Grande. Com 5.244 profissionais, ela abrange as inspetorias Araxá, Frutal, Uberaba e Iturama. Ainda nesta edição do programa, você vai conhecer as outras nove regionais do Creia Minas. Nós teremos as mesas de votação e mesas escrutinadoras também, em todas as inspetorias do Creia, são 61 inspetorias do Creia. Nos escritórios do Creia, são 19 escritórios que nós vamos contar. Votam todos os profissionais do sistema que estejam em dia com o sistema. Ou seja, ele deve estar em dia até o dia 20 de outubro, já que as eleições estão marcadas para o dia 19 de novembro. Então, 30 dias antes, ele tem que estar em dia com o sistema. Não sai daí, o intervalo é rapidinho. Eu volto já. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. Agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e Creia Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. Agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e Creia Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O Creia já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do Creia Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A Engenharia Civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia Civil e Creia Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O Creia acredita nisso. O Creia Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A Engenharia de Minas e a Geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de Minas, Geologia e Creia Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos de volta. O programa hoje é especial sobre as eleições do sistema com fé e creia, que em Minas também vai eleger os representantes das inspetorias que compõem as regionais. Vamos conhecer mais algumas? A Regional Centro-Oeste atende 7.318 profissionais e reúne as inspetorias de Arcos, Bom Despacho, Divinópolis, Itaúna, Oliveira, Pará de Minas, Passos e mais dois escritórios. Encláudio, vinculado a Oliveira e Cássia, vinculado a Passos. Na Regional Sudeste, são oito inspetorias. Barbacena, Cataguases, Juiz de Fora, Muriaé, Ponte Nova, São João del Rei, Ubá e Viçosa. Ela conta ainda com o escritório da cidade de Santos Dumont, vinculado à inspetoria de Juiz de Fora. Ao todo, 11.526 profissionais são atendidos. A Regional Sul tem 8.111 profissionais atendidos nas cinco inspetorias. Itajubá, Pouso Alegre, São Lourenço, Andradas e Poços de Caldas. Ela conta ainda com o escritório em Muzambim, vinculado a Poços de Caldas. Santa Rita do Sapucaí, vinculado a Pouso Alegre e o escritório de Paraisópolis, vinculado a Itajubá. Na Regional Norte, são sete inspetorias. Curvelo, Diamantina, Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora e Salinas. Ela possui ainda escritório em Capelinha, vinculado à inspetoria de Diamantina. Escritório em Manga, vinculado à Januária e escritório em Várzea da Palma, vinculado à inspetoria de Pirapora. No total, 5.334 profissionais são atendidos. E neste processo democrático, o momento também é de eleição dos diretores-geral e administrativo da Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais de todos os CREAs. Conheça agora um pouco do trabalho e dos benefícios que ela oferece. Conforme já vimos, os conselhos federal e regionais fiscalizam o exercício da profissão. E olha que no Brasil são milhares de profissionais, técnicos e engenheiros que também precisam de apoio em setores sociais. É aí que entra a Mútua, Caixa de Assistência aos Profissionais do CREA, uma entidade assistencial que tem como missão prestar benefícios de forma diferenciada e rápida aos associados. O gesto profissional, ao se inscrever na Mútua, pode escolher entre três modalidades. Nós temos a primeira modalidade que é o sócio institucional, aquele sócio que pertence a alguma entidade com registro nos CREAs e no CONFEA. E temos também o sócio ART cooperativo, que é aquele sócio que faz pelo menos uma anotação de responsabilidade técnica nos últimos 12 meses. E temos também o nosso sócio contribuinte. É um sócio que contribui com anuidade. Essa anuidade tem um fim específico, que é prestar um auxílio funeral e um pecúlio ao profissional, aos familiares profissionais, no caso de morte deles. Então, sim, para os convênios, qualquer dessas modalidades pode usufruir. Principalmente um convênio grande que a gente tem em Minas Gerais, que é o convênio com plano de saúde. Todos os profissionais registrados no CREA Minas podem se associar à Mútua e ter direito a vários benefícios. Alguns exemplos são seguro de vida, planos funerários, empréstimos e facilidades para dar continuidade aos estudos, além, é claro, dos planos de saúde, um dos benefícios mais procurados. Algumas empresas chegam a oferecer até 40% de desconto nas mensalidades. Atualmente, os planos conferidos pela Mútua Minas, que funciona no prédio do CREA, atendem cerca de 20 mil pessoas. Isso é um atrativo muito grande, está extensivo a todas as três categorias de associado. Mas, além disso, também a gente tem os nossos benefícios, que são o carro-chefe da nossa legislação. Então, nós temos os benefícios reembolsáveis, que a gente pode traduzir como empréstimos, a juros bem em conta, ao que são praticados no mercado. Nós temos linhas de crédito aí que vai de juros de 0,3% a 0,45% ao mês, mais a correção do NPC Médio dos últimos 12 meses. Esta condição, é bom frisar, que é só para os nossos contribuintes, só os contribuintes. Então, a gente tem uma linha de crédito aí para avaliação de veículo, nós temos uma linha de crédito para reforma de casa, para tratamento de saúde e compra de medicamentos e odontológico. Nós temos uma linha de crédito também para financiar a educação voltada para a área tecnológica. Nós temos uma linha de crédito para compra de equipamentos agrícolas e assim vai. Criada pelo Confeia em 1977, não tem fins lucrativos. Passou por um período de mudanças e, desde 2000, atua de forma contínua, levando melhorias e benefícios aos profissionais de todas as regiões do Estado. Hoje, conta com cerca de 9 mil associados e está em franca expansão. A Mútua Minas é uma das principais do país e está à frente, inclusive, do Estado de São Paulo. Mais de 15% dos associados da Mútua são profissionais mineiros. É um trabalho que a gente vem realizando com bastante afinco, um trabalho junto às entidades de classe, que a gente tem uma parceria muito boa. Então, a gente tenta levar essas informações da Mútua para todo o Estado de Minas Gerais, com a parceria das entidades. E aí é o nosso sucesso de estar com esse volume grande e de número de associados contribuintes. E vamos conhecer, então, outras unidades de atendimento do CREA Minas pelo Estado. Confira a formação das últimas cinco regionais. A Regional Nordeste reúne as inspetorias de Almenara, Araçuaí, Governador Valadares e Teófilo Otone, com escritórios em Aimorés, vinculado a Governador Valadares e Nanuque, vinculado a Teófilo Otone. Total, 3.224 profissionais atendidos. A Regional Triângulo tem três inspetorias, Araguari, Ituiutaba e Uberlândia, além de um escritório em Monte Carmelo, vinculado a Araguari. No total, 6.829 profissionais. As inspetorias de Paracatu, Partos de Minas, Patrocínio e Unaí pertencem à Regional Noroeste, que conta ainda com o escritório em São Gotardo, vinculado à Inspetoria de Partos de Minas, e escritório em João Pinheiro, vinculado a Paracatu. No total, 4.357 profissionais atendidos. Na Regional Centro-Sul, são mais cinco inspetorias, Alpenas, Lavras, Machado, São Sebastião do Paraíso e Varginha. A Regional também conta com dois escritórios, entre as pontas, vinculado à Inspetoria de Varginha, e Guaxupé, vinculado a São Sebastião do Paraíso. Ao todo, 4.988 profissionais são atendidos. E, por último, a Regional Vale do Arço, com cinco inspetorias. Caratinga, Itabeira, Ipatinga, Manhuaçu e João Monlevade, além de dois escritórios. Em Barão de Cocás, vinculado a João Monlevade, e Guinhães, vinculado a Itabeira. Ao todo, 11.456 profissionais são atendidos. Ali, naquela cidade, a inspetoria é a casa dele. E os profissionais que estão lá, eles estão porque o profissional colocou ele lá, a coordenação é do inspetor que foi colocado democraticamente pelo voto lá. A presença lá, ele pode ter uma noção mais exata de todo o trabalho que o Conselho está desenvolvendo em prol dele, além de ter contato com outros profissionais, colegas de profissão, que estão indo lá à inspetoria para poder demandar outros serviços. Então, nesse momento aqui, inclusive, está os profissionais a estarem cada vez mais presentes nas inspetorias, de modo a conhecer e se interar de tudo que o Conselho está realizando. Então, você profissional da área tecnológica que está em dia com o Conselho, exerça o seu direito de votar e compareça a uma das unidades de atendimento do CREA Minas, ou local devidamente cadastrado, no dia 19 de novembro. Lembrando, para votar é preciso levar um documento de identificação. A eleição começa às oito da manhã e vai até às cinco da tarde. Participe! O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho